Oi, oi, rapidinho, é, só queria pedir pra você, por favor, olha a descrição do vídeo que é muito importante aqui, vai tirar muitas dúvidas suas, então é nóis, beleza, bora pro vídeo, tiver mil likes vai ter vídeo amanhã se tudo der certo, ok, valeu, é nóis Fala galera, beleza? Então, caraca, eu tava com muita saudade de fazer vídeo, mano, galera, é o seguinte, opa, já acho que deu pra ver, tamo aqui, vou ver pra vocês, um vídeo de Minecraft, mano, eu tô aqui no Hypix, mas eu vou dar uma dada por vários servidores hoje, eu não sei o que fazer ainda, mas galera, mano, bom, É o seguinte, pro vídeo de hoje, eu tive a seguinte ideia, mano, é, eu falei no último vídeo que se tivesse muito comentário falando do Ponto de Forma, muito like no vídeo, eu ia trazer a capinha do Ponto de Forma, né, galera, que é a famosa caposa proibida, né, por quê, por quê, por quê, não, não, já até mostro pra vocês, o que eu queria mostrar pra vocês, mano, é que sim, eu fiz a, eita, que é isso, eu fiz a capa, mano, pros que duvidaram, mano, ela realmente é proibida, não, 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 ó, 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 vocês sabem que eu uso o Hyperion Cliente, correto? Aquele mod lá que tem os bagulhinhos de texto Tem os devs Eu tava falando com eles, né? E tem como colocar a capa personalizada Eu quis colocar a minha Daí ele falou Ah, faz sua capa Envia no site e a gente vai aprovar E olha o que eles falaram Eu vou mostrar pra vocês Calma, eu vou abrir o Discord Tá, bom, olha aqui Ele tava falando as coisas deles normal, né? Daí ele falou assim, ó De quem que é essa capa? Daí eu falei que é minha Daí ele perguntou O que que é essa coisa no meio da capa, né? É... Que é um pão A Vitória mandou um pão Enfim, como vocês viram Até os gringos estranharam a capa Então, a parte boa disso É que só a gente vai ter essa capa Então é uma garantia Que é uma capa totalmente nossa E que ninguém vai ter Porém 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 Não, não, não A ovelhinha vai falar A ovelhinha vai ter que falar Na moral, mano Ele tem ovelh... Tá bom, eu tô mentindo Vou falar com outra ovelha Essa ovelha aqui é muito mentirosa Que? Que? Tá bom O LG demorou muito pra fazer essa capa Então se você pode deixar o like no vídeo Obrigado Não, não, não Bora fazer a ovelhinha explodir quando eu cair Não Agora, boa Eu acho que tá na hora de eu mostrar a capa pra vocês, né? Não Não Não, não, não Eu sei que você já virou a capa no meu Discord Mas se vocês querem mesmo ver a capa Só era pra você ganhar uma partida de Sky Wars Lembrando que eu não jogo Sky Wars faz uns 4 dias Já que tá muito frio Dói a minha mão usar o computador Mas não, não Bora pra uma partida Lembrando que talvez eu joga em vários servidores Esse vídeo, eu não sei Começa a partida Ah, começou Não Tá Eu acho que aqui no Mush tem Sky Wars É, tem Sky Wars aqui no Mush Vamos jogar aqui Eu tenho algum kit? Não Por quê? Por quê? Porque o WGzinho tem eu no Whats Fala comigo Mas me dá tag no servidor dele não, né? Desumbiu de lixo Quer dizer Nossa, galera Uou, servidor legal Será que eu tenho tag aqui? Nossa, não tenho Nossa, que pena, né? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK WG lixo Lalalalalalalala Nossa, sem querer, galera Foi meu teclado e eu tô sozinho Já fez o mais legal O moleque falou também Beleza, eu consegui alguns itens aqui Vamo vendo o que vai dar Já bota a música de ação, né? Porque como eu já tô inspirado, né? Tá bom, vamo fazer a ponte normal aqui Que eu tô muito tempo sem jogar pra saber Ai! Não, 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 não Na moralzinha, segundo o servidor que eu entro, acontece isso Vamo jogar no Lotus Cadê o Lotus? Vamo jogar no Lotus, a gente vai jogar no Lotus Vem cá, eu... Como que joga no Lotus? Isso aqui é uma menina? Barra, tel, marido Tem mais um aí? Já sou direto, galera, já chegou junto Ela vai falar que não, fica vendo Eu sabia! Ai, ai, ai Se soubesse que eu tenho canal, ia ser canal Interessante Quer dizer, nossa, galera, levei um fora Nossa, o partido não começa nunca, não? É, não é que deu mesmo? Ó, tem um cara aqui já É a Mari? Ah, não Queria já me vingar da menina que me deu fora Ah, dá pra matar de boa aqui nesse servidor Ah, isso aqui é pra você... Fala, tipo Eu dou o hit e a pessoa não leva dano Ué? Ah, não, é flor da vida Tinha confundido Tô bugado What? Tá bom, desbloquei já O quê? Não, não me mata não Tava bugado no bloco, mim Qual foi? Mata ou não? Madeira Ó, sai, na moral Não, 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 na moral Não foca não Não foca não Não foca não Opa Ele Ele Foca e eu boboca Não tem Tem eu e mais Ó, Mari, Mari Ela me deu fora, né? Tá na hora do mundão girar, Mari Tudo bem, me dá no fora Nossa, nossa Agora o mundão vai girar e tu, né? Vai, me dá fora, me dá fora Ah, agora você vai correr, né? Não, não, não Eu vou te focar Pra prender no me dar fora Tu vai junto, vai Ó Esse carinha aqui já tá todo cansado Ah, ele quer print? E aí? Opa, Mari, tudo bom, mano? Vem cá Vou rocar essa Mari Não, 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 não Sai dela Sai, sai, sai Eu quero uma tela Mas vai morrer do meio Sai dela Sai, sai, sai Sai Nossa, mentira 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 Uh Mentira De primeira, mano Isso que nem joga Não, não, não É GG nada, é Ele joga muito Tá bom Vamos pro lobby Desperador aqui Vamos mostrar a nossa capa É, galera Vamos lá pro lobby Beleza Bom Como prometido Se eu ganhasse uma partida Eu ia mostrar a capa Então Fiquem preparados Capa em 3 2 2 1 e... Para, 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 para Para tudo aí Ó, 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 ó Cê só pode ver a capa Se você dá like agora Você deu like? Eu vou te dar 3 segundos Pra dar like Já passou mais de 3, né? Você já deu like? Não, 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 não Moralzinha Você já deu like? Olha nos meus olhos Você já deu like? Tá bom Eu confio em você A gente é amigo Não, então eu posso confiar Já comentou pão de forma? Meu Deus do céu, mano Você não comentou pão de forma Ainda, não, 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 não Tá bom, tá bom, tá bom Comenta pão de forma Não precisa ser agora Pode comentar a diferença Mas comenta pão de forma, tá bom? O que você ainda não mandou? Parei, parei, parei Tá na hora da capa Em 3 2 1 e...